Você tem sido bênção na vida de alguém? Você tem sido canal de promessa na vida de alguém? Você já foi alvo de palavras que te motivaram a viver melhor? Será que a gente pode ser um impacto mais positivo, mais poderoso na vida das pessoas? Será que a gente se permite ser impactado pelas palavras das pessoas? Bem, o nosso bom dia com a oração de hoje é bem interessante. Por ora, se inscreve no meu canal, toca no sininho e assim diariamente você vai ser lembrado daquilo que é muito importante. Ter um momento devocional, ter um momento de ouvir uma palavra bíblica que inspire o seu coração. Essa é a minha proposta, todo dia um vídeo, um vídeo curto, mas um vídeo baseado na escritura sagrada. Vai sempre te abençoar. Ah, você não crê na Bíblia? Tá bom. Considera que é um livro de sabedoria. Pronto, se deixe ser tocado pelo livro de sabedoria. Um dia você vai entender que não é só sabedoria, é Deus revelado ao homem. Hoje, quero pensar no texto de número 6, versículo 24, que diz assim, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Gente, esse texto é muito interessante, porque ele expressa um desejo abençoador sobre as pessoas. O Senhor te abençoe. O Senhor, então, quando abençoa, ele atende pedidos. Quando ele abençoa, ele abre portas. Quando ele abençoa, ele faz a gente chegar aonde a gente sonha. A gente sonha. Quando ele abençoa, ele faz a gente amar mais as pessoas que são importantes na nossa vida. Quando ele abençoa, ele faz a gente enxergar o que a gente não estava vendo. Quando ele abençoa, ele nos dá uma ideia que muda a atmosfera da nossa vida. Que muda todo o processo da nossa história. Quando ele abençoa, ele cura. Quando ele abençoa, ele liberta. Quando ele abençoa, ele faz a gente prosperar. Quando ele abençoa, ele faz o casamento melhorar. Mas ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Não é só abençoar, é proteger. Porque na vida nós temos muitas ameaças. Ameaças do inferno, ameaças diabólicas. Ameaças que vêm de todos os lados, de pessoas que você não imagina. Ameaças à sua saúde emocional, ameaças à sua saúde espiritual. Ameaças ao seu casamento, ameaças aos seus filhos. E então ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele te blinde, que ele te proteja das ciladas malditas que o inferno produz contra as pessoas. E ele fala mais, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Meu Deus, que ele revele quem ele é pra você. Que ele mostre o poder dele pra você. Que ele mostre a bondade dele pra você. Que ele mostre a grandeza dele pra você. Que ele mostre a onisciência dele pra você. A onipotência dele pra você. A santidade dele pra você. A justiça dele pra você. O amor dele pra você. E que nesse conjunto de revelações, que ele te dê a paz. O homem luta tanto por dinheiro. O homem luta tanto por um emprego melhor. O homem luta tanto por uma vida melhor. Mas o que a gente mais precisa é paz. Porque um homem que tem dinheiro sem paz, o dinheiro não vai resolver. Um homem sem dinheiro com paz, ele vai atrás do dinheiro que ele precisa. Um casamento sem paz é conflito certo. Um casamento com paz é prosperidade para os filhos. Deus tem na sua vida grandes propósitos. E essas palavras de número 6, 24, essa benção. Elas resumem o que Deus espera sobre a tua vida. Mas lembre-se. Alguém pronunciou isso. Alguém declarou isso. E sabe qual a expectativa de Deus? É que você seja um proclamador disso. Um declarador disso. Sobre a vida das pessoas. Há muitas pessoas que estão carecendo de ouvir uma palavra. O Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor te faça encontrar o centro da vontade dele. E que o Senhor te conceda paz no seu coração. Como tem gente precisando ouvir uma declaração profética como essa. E a pergunta que eu faço é. Você tem ouvido isso? Você está perto de pessoas que profetizam? Você está perto de pessoas que declaram a benção? Você está perto de pessoas que lutam pelo seu bem? Você está perto de pessoas que desejam a sua conquista? Você está perto de pessoas que avançam? E que querem puxar você de qualquer maneira para que você também possa avançar? Elas não querem avançar e deixar você para trás? E a outra pergunta é. Você tem sido isso também na vida das pessoas? Você tem ajudado alguém a prosperar? A avançar? Você tem ajudado alguém a crescer? Você tem ajudado alguém a se sentir abençoado? Guardado? Protegido? Iluminado? O que você quer, outros querem. Ah, mas ninguém está fazendo isso comigo. Pois é. Faça com alguém. Porque talvez é semeando na vida de alguém que você vai colher essas declarações de amor e poder sobre sua própria vida. Que Deus te abençoe. E que o número 624 seja uma realidade na sua história. Deus te abençoe.